você vai observar agora alguns modelos de short jeans que você pode estar comprando agora a grade do 36 ao 44 são todos shorts exclusivos com renda com pedraria com estresse com lycra na descrição deste vídeo tem o número do meu whatsapp fala comigo que eu mando para você as fotografias desta incrível coleção muito lindo olha só já acompanho sim muitas peças dessas você não vai encontrar em nenhum local do brasil envio pelos correios ou ônibus de excursão você pode também estar comprando o kit o short e a blusa vou detalhar o short de sco lycra você vai observar a lavagem especial os detalhes a perfeição na costura a renda aplicada muito top essa coleção a parte mais difícil você já fez foi encontrar a fonte confiável que realmente tem a peça e quem envia pelos correios e aí